e salve escamadinhos do nosso Brasil Bora de mais um conteúdo aqui no canal que demais e hoje a gente vai falar do Ragnarok landverse galera é isso mesmo que você ouviu a gravite está trazendo um Ragnarok oficial aí NFT Play to earn web3 tudo que você queria e a gente vai ver todos os detalhes desse Ragnarok aqui porque eles já abriram o site colocaram lá todos os sistemas no vídeo teaser deles lá no trailer tudo que você precisa saber vai estar nesse vídeo galera é em parceria com a Maxion que a gravity tá lançando esse jogo aí e bora lá se você gostar do conteúdo deixa eu gostei se você não gostar deixa eu não gostei se inscreve porque só aqui você vê tudo sobre o Ragnarok landverse sobre a oemix a Marbex a x player a games a xstereo a e todas as outras que ir lançar jogos web3 e os links que você precisa está na descrição Bora na telinha do computador galera estamos aqui no site do Ragnarok landverse infelizmente para acessar o site aí é só com VPN então eu já peguei o link dos vídeos aí para gente assistir no site não tem muita informação só mostra as classes aí uns videozinhos do sistema que a gente já vai ver tudo que vai ter nesse Ragnarok landverse aí eles já publicaram no videozinho aqui falando que é um jogo web3 mas vamos lá para as notícias oficiais galera vamos aqui comigo vamos nas notícias oficiais foi anunciado aí por eles que o Ragnarok landverse vai ser um jogo web3 e baseado no episódio 10.4 Raven of the forget bug então aí a gente vai ter lá e dizer a gente vai ter Nilfli Rai a gente vai ter aí as tartaruguinhas lagarela a gente vai ter uns episódios mas é a melhor parte do rag a gente vai começar porque depois vim o 2.0 aí vai ter o Renew e a porra toda mas aí eles vão adicionando com o tempo isso daí além disso os itens obtidos durante o jogo Ragnarok landverse pode ser convertidos em NFT então não é de graça tá você vai ter que pagar para virar NFT e os itens NFT pode ser comprado e trocados por tokens Ion baseados em USDC na Maxion Marketplace então vamos lá na e vai ser em junho tá galera vai ser na Q3 então vamos lá na Maxion Marketplace quem não conhece ainda essa é a Maxion tá não tem muito que explorar aqui porque o site ainda tá sendo desenvolvido ele mostra aqui que você pode trocar o SDC por Ion que vai ser a stablecoin aí da rede Maxion e também o Maxion Dex que é onde você vai trocar o Ion por Adan presta atenção nisso o Adan Adamantini é o token do Ragnarok landverse a gente vai ver algumas informações dele aqui no vídeo sobre isso porque já postaram no teaser também sobre isso tá galera e quem não sabe eu sou cria do Ragnarok eu joguei o Ragnarok Eternal Love joguei o Ragnarok origem eu fazia conteúdo deles aqui no meu canal joguei vários Ragnarok conheci minha esposa no Ragnarok quando Miguel nasceu aí ele ficou na UTI seis meses e foi a comunidade do Ragnarok Eternal Love que me ajudou muito quando Miguel estava na UTI inclusive com dinheiro de doação para que a gente pudesse sobreviver e ficar visitando Miguel todo dia na UTI então Ragnarok sim faz parte da minha vida eu jogo isso desde que lançou então eu já criei aqui ó a página do Ragnarok landverse compra e venda entra lá a gente vai negociar as coisas aí por fora claro que dependendo do que tiver no trade né mas eu acredito que a opção de trade vai ficar normal já tem aqui a página então entra lá que é onde você vai ter os midis para você ter transações seguras onde todo mundo vai postar o que tá comprando e vendendo e também já arrumei o discord galera já arrumei o meu discord com aqui ó a roverse então aqui a gente já tem o chat já tem para você selecionar suas classes já tem o fórum de guias já tem o fórum do Market aqui ó Dex Market já tem a sala de espera e duas salas aqui por mim de puxar então os midis oficiais aí para você se sentir seguro nas transações que seja descentralizada aí que não faz um passe diretamente pelo Marcos ali na opção de trade do jogo você vai poder fazer por aqui ter muito mais segurança e como você se registra padrãozinho galera vem aqui ó no meu discord registre esse aqui pega a página do zile entrou na página do zile galera vai ter as missões para você fazer aqui ó só clicar na tag roverse que você já cai aqui você pode entrar na página do Facebook do eu compro e venda e aqui você pega a tag exclusiva roverse porque para você acessar você tem que ter a tag do discord roverse aí todas aquelas páginas do roverse aparece para você porque a comunidade oficial é gringa e se você não se sentir a vontade em falar inglês o tempo inteiro a gente está montando já a nossa aqui e o meu discord galera quem não conhece o meu discord ele era totalmente baseado no ragnarok eternal love no ragnarok origem então eu tenho muita informação a gente tem uma carga aí muito grande de ragnarok para compartilhar então faça parte com a gente aí nessa comunidade e tem muita coisa aqui galera inclusive o cálculo de dano aí do ragnarok eternal love a gente acabou descobrindo com gringo e eu compartilhei foi o maior sucesso e é tudo isso aqui que a gente vai ter compartilhar para vocês e a gente já começa aí com a salinha do roberto então entra lá que tudo vai rolar aqui no discord e também no compra e venda mas sem enrolação galera sem enrolação vamos ver o teaserzinho aí que a gravity compartilhou e vamos comentar esse teaserzinho tá tem muita informação importante nesse teaser tá bom e aí eu vou pausando aqui o vídeo conforme por aparecendo informação importante para a gente tá bom então vamos lá auto ataque system quem jogou esse sujeito aqui ó zero nft que é um ragnarok nft que surgiu aí há um tempo atrás esse zero nft tinha esse sistema mas tinha autolute envolvido no novo sistema de auto ataque e isso acabou meio que quebrando o mercado do jogo tá e aí os arqueiros se dava muito bem e eles tentaram atualizar ali de diversas formas o auto ataque e acabou dificultando a vida do dos arqueiros melhorou a vida dos dos que night né dos lords que ficava no peco dando buff de speed uma coisa louca então a gente tem que ver como que vai funcionar o auto ataque aqui no reverse mas isso já é uma mão na roda para ajudar tá lembrando que isso daí pode entrar como VIP e tudo mais então auto ataque sim vai ajudar muito tá e aqui no reverse tem uma coisa muito importante na questão do loot você não pega os itens isso mesmo que você ouviu e a gente vai ver os detalhes mais para a frente do vídeo e aqui tem estamina assistem galera a estamina assistem aí ó se você reparar e aqui embaixo tá dizendo que você vai pegar por meio de loot boxe e também o sistema de mineração tá depois da estamina aqui por algum motivo vídeo foi editado tinha o sistema de mineração mostrando no vídeo mas removeram sistema de mineração do vídeo não sei porquê porque na hora que eu fui gravar eu falei hoje é o segundo vídeo esse daqui que eu tô gravando o primeiro eu falei hoje cadê o vídeo com a parte de sistema de mineração eles cortaram no YouTube essa parte de mineração porque essa parte de mineração se assemelhava muito a mineração do zero nft eu fiquei até meio intrigado tá mas essa parte de a sua estamina que também tinha lá no zero nft que você usava essa estamina para minerar é a mesma coisa aqui só que o que muda que você vai ter que utilizar a sua estamina para também abrir a loot boxe e aí quem é VIP vai ter 200 a mais de estamina aí então já fica essa informação importante e aqui o sistema de refinamento a telinha nova e ó ó presta atenção que que ele usou ali ó presta atenção que que ele usou a da mantine a da mantine a da mantine se lembra a da mantine a dan toque vai pegando as informações e vai pegando as informações galera a da mantine foi usado para refinar o cheiro ps tem aqui onde você vai aumentar os tiers dos itens aí para ele ficar mais forte aí é o básico né que a gente já conhece você vai incrementar ali com bufes o seu item aí olha só isso daqui que interessante gear score então se você vai lá pega seu item faz o refinamento dele mais umas dois mais três mais quatro você aumenta o seu score e olha só fez fez o refinamento fez fez de 1130 foi para 1681 tem uma relevância de 500 no score aí o refinamento aí pega a visão olha as cartas e olha quando ele adiciona as cartas 50 mil então quem já veio lá do art world aquela parada de guia score também tá adicionado aí no ragnarok que landverse é como se fosse o batle power né collection system galera importantíssimo sabe aquelas cartas que ficavam sobrando na sua bag agora vai ter utilidade por exemplo aqui ó nessa daqui se você juntar duas cartas andré duas cartas andré egg vitata de arte familiar quem não sabe essas cartas aí é da anti-real que que é uma pinha onde fica as formigas lá juntou isso daí você faz uma coleção e essa coleção te dá buf aí nos seus atributos importantíssimo esse sistema de collection aí vai ajudar muito vai ajudar muito e vai ser uma coisa que o jogo não vai parar porque você sempre coleta cartas e antes elas ficavam sobrando e agora você tem onde utilizar elas aí ó peão do john collection que aí você já pega ali do esqueleto arqueiro diárias galera diárias importantíssimo diárias e aqui diz ó você vai ter cinco diárias aí por dia account bound isso não faz sentido porque a diária já é vinculada a sua conta né mas tudo bem e completando a diária você vai receber dois adamantini blazing então fazendo as diárias aí galera você vai ganhar adamantini blazing adamantini adam maximum trocar para íon íon para o sdc pega visão não preciso falar com todas as letras não preciso desenhar para o seu cabelo entendedor meia palavra basta o que a diária e traz para a gente o daily quest ó que bonitinho mostra para onde você tem que andar a primeira vez que eu vejo isso no rag muito bom pet system o pet system já é conhecido aí no rag normalmente que você pega seus petzinho lá com os itens que você dropa para pegar pets e aí vem o pulo do gato do pet combination interessantíssimo pet combination tá e aí ó ele vai colocar aqui quatro pets se liga só pum poporing pig pique poring e chonchon e aí ele pega o peco peco isso daí vai queimar demais e abre uma possibilidade gigante do mercado no ragnarok lands onde você vai poder sua casa poder colocar sua casa então você vai ter uma land para colocar sua casa e nessa casa aí você vai poder recuperar sua estamina também tá é muito muito brabo sistema de casa no ragnarok tá aí ele vai na caminha restaura a estamina dele vai ter ali para você pegar cinco buffs diário tem lojinha com desconto tá galera muito brabo que eles estão fazendo aí se você for na nessa mesa ali você tem direito a cinco bufes por dia tá bom cinco bufes vizinhos ali ó o skill limit breaker presta atenção nisso você pode quebrar o limite da sua skill ali em vez de eu passo até mais 10 pode até mais 12 bateu dois mil agora olha só com skill limit breaker o quanto vai bater é bom lembrando que ele não bateu no mesmo bicho né não ele bateu ali na pulpa e no outro ele bateu no novo no nático tem defesa diferente isso influencia tá mas todavia entretanto limites que o break ali pode ajudar muito no dano da sua skill agora vamos lá ó da mantine bless e a da mantine tolkien universal exchange então um caraca velho e aí eu obter uma da mantine bless isso daqui mexe com o coração porque é a parte web 3 do jogo cara acho que aí ele tá mandando lá para exchange para o market da maximum para poder vender aí utiliza esse npc de universal exchange a gente tem que descobrir mais sobre isso daí mas a da mantine é o tolkien do jogo presta atenção é uma nova experiência de level up galera e aí você vai poder farmar dentro de dungeon aí vai ser bem mais fácil pegar leve e você não vai sofrer com os galhos ali que a galera ficava soltando em pai você pode declarar guerra contra clã inimigos aí e aumentar a sua experiência pvp e ainda tem pk system cara tem pk system na parada fica vendo híbride pk então eles estão colocando um pk system aí no ragnarok landverse não sei como vai funcionar se você matar na frente do cara ali você pega o loot do bicho que ele tava matando a gente vai descobrir isso aí no jogo e aqui o loot box tá monster loot box como você pode ver aí ele foi abrir nas box e ganhando vários itens aqui em cima tá mas gasta estamina e a estamina também é necessária para minerar só que eles removeram a parte de mineração que tinha aqui no vídeo eles removeram tava depois do novo item aí cara eles removeram e agora ó a gente não consegue mais ver a parte de mineração mas só de tudo que eu vi aqui já tá sensacional nfp ownership você vai a cartinha ali que você pegar você vai poder transformar ela em nfp e vender lá no marketplace que eu mostrei para vocês no começo do novo vídeo ali no marketplace da maxion galera e esse aí vai ser o nosso ragnarok o web 3 mano ragnarok landverse comics um eu sou cria do rag não tem como eu vou acabar com a minha vida nesse jogo porque eu jogo isso desde que existe e eu vou fazer parte disso galera então não se esqueça de tudo que eu falei para vocês que três episódio rugel 10.4 aí a gente já vai ter light zen new new flea hi é como que é o outro lado dos ninjas lá que eu esqueci o nome vai vai ter já as tartaruguinha lá mano vai ter muita coisa já nesses episódios a gente vai começar de um episódio maneiro e não se esquece também do discord aí para você entrar aqui no discord do rober se você tem que se cadastrar lá no zilio pegar a tag a página do facebook de compra e venda já estamos se adiantando galera o bagulho é só na que três mas a gente já tá se adiantando para ficar daquele jeito que na web 3 quem chega primeiro bebe água limpa galera eu sou cria então eu vou tá com vocês nessa o site zinho ainda não tem muita informação mas sempre que pegar informação nova eu trarei para vocês e aqui vocês vão ver muito conteúdo builds de todas as classes porque eu jogava com várias classes galera jogava com várias minha classe principal é stalker sacer mas eu conheço de todas as classes então a gente vai botar muito conteúdo para vocês aí e o conteúdo de raga é infinito só que nem todos os ragnarok são iguais esse daqui pode vir com muita coisa diferente porcentagem de buff da carta porcentagem de drop o que as cartas influenciam eles podem mexer em muita coisa no ragnarok então vocês vão ver tudo isso aqui agora o canal do papai vai ser praticamente ragnarok landiverso galera valeu falou é nóis e até o próximo vídeo segue aí